Olá galera, estou aqui novamente trazendo mais uma figura dos Vingadores, a era de Ultron, o Capitão América S.H. Figuarts, da Bandai. Eu comprei ele faz uns dois anos ou mais, nem me lembro quando comprei. Mas comprei usado, não é? Porque o novo tá mais caro, eu pago uns 260 por ele. Bom, vamos ao review. Aqui a caixa é azulada, comparado a do Homem de Ferro, o Hulk. Aqui tem o desenho dele na frente com o escudo, do lado tem a imagem dele, atrás tem várias as posições dele, a cor azul, Avengers, aquilo lá, e aqui em cima tem o nome dele também. Aqui embaixo não tem, vamos abrir. Bom, aqui está ele com todos os seus acessórios. Vou tirar uma por uma, para demonstrar. Primeiro, temos o escudo, que tem esses dois coisinhas, que depois eu mostro como funciona. Eu vou mostrar um, para uma mão de cada parte. Primeiro, tem essa aqui, para aberta. Essa aqui, meia aberta. Também. Essa aqui, que é para fazer sentido, do lado. Essa, vem essa pecinha transparente, que é justamente, nessa mão tem um pininho aqui. Como podem ver, que existe justamente, um pino que, um buraquinho que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar assim, depois eu mostro com o escudo. E, uma mão que segura, a coisa do escudo ali. Agora, os outros acessórios. Essas aqui, essas peças, são para o escudo. Ó, primeiro, também, eu vou tirar um. E, vou colocar aqui atrás. Se aqui, tem gente se perguntando, para que será esse pininho? Logo, logo, eu vou mostrar. E, isso aqui, também, eu vou mostrar depois. Aqui. Vendo, ela tem uma cabeça extra. E, um olho extra. Bom, não dá para ver direito. Mas, vou mostrar. Primeiro, aqui, para trocar de olho. Quando tu tirar essa parte aqui atrás, puxa isso aqui, e vai ver que ele não, tá sem, ó. Agora, tu coloca aqui, troca por esse aqui. Funcionando. Olhando para esquerda, agora. Bom, ah, não dá para botar o foco. E, aqui, temos, então, o Capitão América, SH Figuarts. Só, porque eu vou, deixa eu levantar a câmera um pouquinho. Isso aí. Bom, ele está aqui. É, é bonito ele. Não tem nenhum detalhe. Danificado. Ele tem cerca de... 15 centímetros de altura. Bom. Vou mostrar alguns detalhes. Ele tem umas faixas vermelha, branca e... Azul, né? Acho bem bonito. Tem o símbolo dos Vingadores aqui. Um ar. Aqui atrás tem um... Pin... Um buraquinho que é justamente... Esse pininho do escuro, do... Da pecinha que vai para o escuro. Para justamente colocá-lo... Atrás. Justamente colocá-lo aqui atrás. Daí, ele não precisa ficar segurando. Bom, vamos às articulações. A articulação tem na cabeça. Lado para cima, para baixo. Aqui no braço vai. Rotaciona. Tem articulação em cima do bíceps. Cotovelo. O pulso. Que dá para fazer um monte. Só vai para cima e para baixo. Bom, agora... Para mim também. Vou... Ter que cuidar aqui. Ao trocar as mãos. Vou colocar ele segurando o escudo. Primeiro coloca isso aqui. Em seguida... Coloca... Esses dois pininhos. Em dois buraquinhos aqui. Agora, para segurar, tem que usar... Essa pecinha aqui. Epa, soltou. Daí, fica assim. E assim... O escudo dele está acoplado no braço. Para trocar a cabeça, é simples. Só tira aqui. Ele grita. Avante, vingadores. Ele sim, ele está pronto para combate. Agora, para... Vou tirar essa mão aqui. Vou colocar a outra. Vou tirar essa coisa aqui para não ficar atrapalhando. Pronto. Agora, assim... Essa pecinha também tem... Dois pininhos em cada lado, como vê aqui. Para justamente colocar... No escudo. Aqui vai... Justamente assim. Para colocar... Assim. Bom... Gente, até ali só isso. Mas, às vezes, também aqui atrás fica saindo as pecinhas. Mas, isso é normal. Para quem mexe bastante. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse review. Espero que tenham gostado. Curte aí. Se inscreve no meu canal para me ajudar bastante. Obrigado. Até mais.